Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham curtido bastante a Semana da Qualidade Queria primeiro também mais parabenizar os organizadores E queria agradecer a participação e a dedicação de todo mundo Nessa semana que tem sido tão importante para a gente Estou passando aqui para deixar um recado para vocês Para reforçar e dizer, como vocês já sabem também Mas não custa reforçar que a qualidade é um dos nossos 5 valores Vocês sabem que nós temos 5 valores lá em 2018, quando foi construído Então a ideia é que a gente faça um reforço bacana Nessa semana que está acontecendo aí Para dizer que realmente a gente precisa apoiar E se entenhar muito para que isso seja seguido à risca dentro da nossa empresa Todos vocês sabem que a gente tem um compromisso muito grande Com os nossos clientes, com os nossos consumidores Então a gente precisa realmente seguir a risca doas para a cheia de fabricação Os processos implementados pela liderança da qualidade A gente sabe que a gente vem num caminho de construção bacana Disso de um tempo para cá E a ideia é que a gente avance muito mais com relação a isso Então a empresa vai se vender de recursos, tanto financeiro quanto de pessoas Para que a gente juntos possa contribuir para isso Então a gente conta com a colaboração e com a dedicação de cada um de vocês para isso Beleza? Obrigado! Um abraço! Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!